Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Uma mulher de 42 anos perdeu o filho durante o parto na maternidade Ana Braga, na Zona Leste de Manaus. A família acusa a maternidade de erro médico. A dona de casa, Michele Barbosa, deu entrada na maternidade Ana Braga, na Zona Leste, no dia 23 do mês passado, sentindo fortes dores. Ela estava com sete meses de gestação, mas o parto, uma cesariana, ocorreu somente no dia 27, depois que a mulher foi medicada na maternidade. Eles falaram que a morte que aconteceu foi da pressão alta, mas teve a discussão na hora do parto que era para ela ter descido logo, que era para ela ter. Só que como eles deram muita medicação, o bebê veio a falecer. Adriano e a esposa acusam a maternidade de erro médico e culpam os médicos pela morte do filho. No atestado de óbito emitido pela maternidade, o médico descreve morte fetal de causa não especificada. Michele permanece internada e teve o útero tirado. Ela está aí porque a cirurgia dela infectou e ela está aí tomando os remédios que às vezes eles dão, às vezes não dão, entendeu? Por causa que eles dão até meia-noite e já não dão mais. A família pretende acionar a polícia, mas para os pais, pior mesmo, foi perder o filho. A gente vê muita mãe com bebê e a gente não poder ver o nosso filho do nosso lado, não tem? Em nota, a maternidade de Ana Braga informou que a gestação da paciente era de alto risco, mas que prestou toda a assistência necessária à mãe e ao bebê na tentativa de salvá-lo. Agora você vai saber quais são as principais manchetes do Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Jornal em Tempo. Crimes de disputa por terras crescem no Amazonas. Shopping tem promoção e novas operações. Idosos são os que mais sofrem nos ônibus. Venda de material de construção em alta. Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas depois de uma explosão na zona norte de Manaus. O acidente foi causado por um vazamento em uma botija de gás na semana passada. 2018 começou triste para a família de Rogério Freitas dos Santos, de 30 anos. O pintor morreu na madrugada de hoje no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, depois de passar uma semana internado com queimaduras de terceiro grau. Ele foi vítima de uma explosão causada por um vazamento de gás. E meu cunhado estava dormindo nessa hora. E na gritareira dos pessoal, ele se acordou, ele veio para cá e conseguiram ajeitar o vazamento do gás. Mas mesmo assim ficou acumulado o gás em cima. Meu irmão estava aqui na cozinha, ajeitando a botija. Aí ele falou para o meu irmão o que ele ia fazer, né? Meu irmão, não, ia fritar um ovo. Aí ele falou, mas não era essa boca que era para tu acender, não, era essa aqui. Aí ele ligou o fogão. Foi na hora que ele ligou o fogão, o meu irmão falou que não era para ele acender o fogo, né? Foi na hora que ele riscou. Na hora que ele riscou, meu irmão, não risca. Aí ele riscou, porque foi a explosão. O acidente foi no dia 4 de janeiro, nesta casa no Novo Israel, na Zona Norte. Aqui vivem cerca de 25 pessoas. O impacto da explosão foi tão grande que destruiu parte do forro da cozinha e queimou o short que a vítima usava. O cunhado e a sobrinha de Rogério também foram atingidos pelas chamas. Os dois estão internados aqui no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, desde o dia do acidente. Leandro Rodrigues do Vale teve parte de um dos braços queimada. Já Luane do Vale teve 20% do corpo atingido pelas chamas. Apesar da gravidade das queimaduras, nenhum deles corre risco de morte. Esse foi o terceiro caso deste tipo registrado aqui na capital em menos de um ano. Em abril do ano passado, seis pessoas ficaram feridas na Compensa, na Zona Oeste, depois de uma explosão causada por vazamento de gás. Quase um mês depois, uma casa foi praticamente destruída na Cidade Nova, Zona Norte, por causa de outra explosão. A dona da residência teve apenas ferimentos leves. Isso aí é para servir de exemplo, né? Para as pessoas que estão aí do outro lado, né? Que vão ver isso. Tem mais cuidado. Tem mais cuidado, né? Rogério deixou a esposa dele e quatro filhos pequenos. Com uma dívida de mais de 100 milhões de reais, a FUCAP ameaça fechar as portas. Representantes do Ministério Público do Estado estiveram reunidos com professores e alunos para discutir o futuro da fundação. A ameaça da FUCAP fechar as portas permanece. Se isso acontecer, profissionais e alunos devem ser prejudicados. O André, por exemplo, é finalista de administração, mas precisa entregar as atividades complementares e revalidar uma disciplina para concluir o curso. A minha preocupação em relação a isso é se semana que vem, quando eu for dar a entrada nesses documentos, eu vou conseguir fazer, será que os funcionários que trabalham nessa área vão estar lá para receber os meus documentos, considerando que no semestre passado alguns professores já começaram a sair da faculdade por não estar recebendo. Então a gente está com uma insegurança nesse sentido. De acordo com o relatório do Ministério Público do Estado, o motivo de declarar a falência da FUCAP é porque a instituição possui uma dívida que ultrapassa 100 milhões de reais e não tem condições de quitar o débito e nem de manter os gastos mensais da unidade. Com a situação financeira agravada, a única forma de evitar a falência é declarar a extinção da instituição, ou seja, a FUCAP seria repassada para outra empresa. Já desde novembro existe sempre a informação de que virá um aporte financeiro, de que virá um aporte financeiro, e até agora esse aporte não veio. Então nós não podemos ficar esperando indefinidamente, ver que a dívida é corrigida mensalmente. O que preocupa os profissionais é que mesmo com o novo aporte financeiro, a nova empresa não tem a obrigação de cobrir todas as dívidas pendentes. O professor Ozier saiu do emprego no início de 2017 sem receber o salário dos últimos três meses de 2016 e o décimo terceiro. Ele precisou entrar na justiça para tentar receber o dinheiro. Ela já dava indícios em 2015 que ela estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. Em 2016 ela piorou, inclusive tivemos até notícias de compradores, reuniões. Em 2016 houveram muitas reuniões, em 2016 existiram greves demais. Os Ministérios Públicos do Estado e da Educação devem definir o destino da FUCAP até fevereiro. Como você já deve ter percebido, tem chovido bastante aqui na capital. É por conta do Laninha, fenômeno que traz chuvas mais intensas e frequentes. Apesar disso, especialistas dizem que ainda é cedo para afirmar se a cheia dos rios será grande. Hoje o Rio Negro atingiu 21 metros e 48 centímetros. No mesmo período de 2012, na cheia histórica, o nível estava com 21,89, 41 centímetros de diferença. As chuvas começaram em setembro do ano passado e vão até maio. Ele causa aqui para a nossa região, a região norte do país, um aumento, um excedente de chuvas. Ou seja, a gente já teve volumes bastante significativos desde setembro do ano passado. E a tendência para o próximo trimestre é que a gente tenha volumes significativos que vão ser potencializados pela atuação desse fenômeno. E tem chovido com mais frequência mesmo. Segundo o CIPAM, o motivo é o fenômeno Laninha. Aqui em Manaus, as chuvas têm encastigado bairros da Zona Leste, Norte e Centro-Sul. Mas esta pesquisadora diz que isso ainda é insuficiente para encher o Rio Negro. Isso não vai afetar o negro pelo seguinte fato. O negro, ele é dentro de uma grande bacia, desde as cabeceiras até aqui. Então, é um rio muito grande, de grande volume, grande vazão que está sendo escoada. E essa chuva localizada aqui em Manaus, ela não é capaz de afetar significativamente o rio. O Serviço Geológico do Brasil está cauteloso. Este gráfico mostra que ainda é cedo para afirmar se a cheia será grande. A linha preta aponta o comportamento mediano dos rios em outros anos, bem próximo do que está agora. Então, a gente observa aqui, em vermelho, a cota agora de 2018, ela está um pouquinho acima da mediana, mas bem próximo. Ou seja, a gente está com uma cota bem próximo do normal. A gente está dentro da média, o rio não está mais alto do que deveria estar também. Outro detalhe é a linha azul, que mostra o quanto as águas subiram em 2012. Repare, a subida só começou e atingiu o ápice no decorrer dos meses. Valderino acompanha o comportamento do Rio Negro, aqui no Porto de Manaus, há mais de 40 anos. Ele também acha cedo demais para falar sobre cheia. Com essas modificações todas, você não pode fazer afirmações. O que nós temos é que fazer a verificação, isso aí tudinho, monitorar e ficar atento. O primeiro alerta de cheia está marcado para o fim de março, depois abril e maio. Os rios atingem o nível mais alto em junho. No ano passado, 64 mil famílias foram atingidas aqui no estado por causa da enchente. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você.